Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rentes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. E quando eu falei aí na Thubmail, que era todas as suas custom rooms em um só lugar, eu não tava de zoeira, tá? O que que acontece? Jovens, antes de eu entrar na pauta desse vídeo, que isso aqui é um Redmi Note 8, tá? Ressuscitado pelo Fernando, abração por você, Fernando. Eu convidei o Fernando pra gente fazer uma live ou um vídeo pra ele explicar melhor sobre respeito ao EDL, o que que é, o que que é o procedimento, tá? Pra gente conhecer mais sobre o trabalho do Fernando. Então eu convidei pra ele uma live aí pra gente conversar sobre isso aí. Eu vou marcar, fique atento aí ao canal que eu vou tá falando que dia que vai sair essa live, tá? Bom galera, o que que acontece? Eu tenho aqui, nas minhas mãos, isso aqui ó, é um HD externo. Não é bem um HD externo, é uma case com um HD de notebook. Mas é um HD externo, tá? Você vai precisar de um desse. Essa case, você compra ela por vinte e poucos reais. E o HD, o HD tá um pouco caro. O HD, você vai ter um HD externo aí, mas serve também um pendrive, tá? Serve também um pendrive. Mas o HD externo eu acho mais top ainda, tá? E eu vou explicar por quê. Então o HD externo, se você for comprar um HD externo, ele é em média aí uns duzentos, duzentos e poucos reais. Ou até trezentos reais, dependendo da quantidade de memória que você quer, tá? Se você for comprar uma case dessa aqui, uma case dessa é vinte reais, é vinte, vinte e cinco reais no mercado livre. E um HD de notebook, ele é um de duzentos e cinquenta gigas, você acha até de cem reais aí no mercado. Eu vou ver se eu tenho uma, eu tenho uma outra, só um minuto que eu vou pegar a outra aqui pra eu me mostrar. Essa aqui é a case. Isso é uma case, eu tenho duas. Opa, eu tenho essa aqui, que fica o meu, minhas coisas. E tem essa aqui que ficava um HD que eu pus no meu notebook. Ela é pra basicamente isso aqui, ó. Você vai ligar o HD aqui, tá? Vai enfiar ele aqui dentro e vai parafusar os dois lados. Aí ela vem com esse cabo, aquele USB dos dois lados, tá? Você conecta o cabo aqui e você, a partir daí, tem um HD externo. Perfeito? Bom, então o que acontece? Você depois vai ter que formatar o HD em FAT32. O que que é isso, Ciro? É FAT32, é o formato de arquivo reconhecido pelo smartphone, tá? É o mesmo formato de arquivo que você vai reconhecer em TVs, em TV Box, em qualquer outra coisa. Perfeito? Pô, Ciro, mas vem cá, eu tenho um HD de 1 Tera. O meu celular consegue reconhecer? Consegue, jovens, consegue, tá? Desde que ele tenha suporte ao OTG, ele consegue. Outra coisa que você vai precisar comprar, cabo OTG. Isso aqui, cara. Aqui na cidade onde eu moro, é coisa de 30 reais um cabo desse. Eu comprei esse aqui por 10 contos. Mas eu fui lá no centro procurar outro pra mim ter dois. E eu achei de 30 reais. Inflacionou, que foi um absurdo. O que você vai fazer? Você vai ligar ele aqui. Na case. E vai ligar ele no smartphone. Você vê que ele já acendeu a luzinha ali, ó. Ele reconheceu, tá? Bom, agora, o que você vai fazer? Eu quero instalar a Run, Ciro. Bom, vamos clicar aqui. Aqui em cima. E vamos ver aqui, ó. Ele tem USB OTG, tá vendo? Não reconheceu, tá vendo? Beleza. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, em menu, reboot, recover. E vamos rebootar para o recover, tá? Lembrando que no Redmi Note 8, Se você apagar os seus dados, Aparfise é um wipe completo. Quando você rebootar no recover, Ele dá sistema destruído, tá? Então, isso é só um toque. Bom, beleza. Eu vou instalar uma Run aqui, no Redmi Note 8, Através das minhas Runs que estão aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Você vai aqui em cima para ver se ele reconheceu. Então, vamos selecionar armazenamento aqui. OTG, ó. Ele reconheceu. Meus arquivos estão aqui, tá vendo? E eu já deixei aqui a pastinha cirurgicamente preparada aqui, ó. Roms. Então, aqui eu tenho o Run do Note 4X, do Mi 9 Lite, do Note 7 e do Redmi Note 8. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Procedimento normal, jogos. Vou vir aqui em menu. Manet Partition. Data. Formate de data. E S. Eu vou instalar uma Run aqui. Eu estou rodando aqui a MIUI Global. Está até na mesma MIUI que o Fernando colocou para mim até hoje. Não fiz mais nada. Então, vamos voltar. Vamos nos Wipes. Dalve, Cache, System, Vendor, Data, Internal. Vou fazer o Flash. Fiz o Flash. Vamos tocar no centro. Vamos em Files. Aqui já está direto no meu OTG, tá? Mas se não reconhecer direto aqui, você pode vir aqui em cima e selecionar o OTG, tá? Vou selecionar aqui o OTG, tá? Minhas Runs. Eu vou nas Runs do Note 8. E aqui eu tenho todas as Runs aqui que eu posso instalar nele, tá? Eu já vou olhar aqui. Acho que eu vou instalar nele a MIUI Mix. Isso. Aqui, eu tenho a Xiaomi.eu. Oxigênio OS. Está tudo aqui. Inclusive a Beta China, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar nele a MIUI Mix. Para a gente ver, tá? Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó. Eita. Ele está em cima de uma base aqui, tá, gente? Por isso que toda hora eu estou ajustando. E ele está sem capinha, então ele está escorregando. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar a MIUI Mix. Eu não tenho o Magisk ali, então eu não vou instalar o Magisk, tá? E é isso. Eu vou instalar na Runs através do HD externo. Então, quer dizer, você pega, passa para o HD externo. Se você tiver o HD externo, você não precisa nem de PC, cara. Você pega a Runs, passa para o HD externo. E ele funciona no gerenciador de arquivos também, tá? Então, quer dizer, se você usar, pegar o celular, gerenciador de arquivos, você pode transferir arquivos para ele. Pegar arquivos dele, transferir para o celular. Pegar seus aplicativos, colocar tudo aqui. Quando você for instalar aplicativo, você pluga no celular. E é isso, cara. Isso aqui é vida, cara. É um investimento que vale muito a pena. Para você que tem essa ânsia por instalar novas Runs e tal. Então, eu acho que vale muito a pena você investir num trocinho desse aqui, tá? Que seja um HD externo ou seja uma case com HD de notebook. Lembrando que o HD de notebook aqui, no caso, ele não precisa estar 100% saudável, tá? Para quem é do ramo da informática aí, vocês sabem que o HD tem três estágios, né? Por exemplo, eu vou mostrar um HD aqui. Esse aqui é um HD de PC, que eu tenho aqui, tá? Ele tem três estágios. Esse aqui já está fodido. Esse aqui é sucata, tá? Esse aqui. Ele tem três estágios. Saudável, atenção e crítico. Você tem um aplicativo que se chama Crystal Disk Info. Esse aplicativo te dá qual é a presença do seu notebook, do seu HD, como ele está. Então, se ele tiver atenção, que é o estágio antes, se eu não me engano, é atenção mesmo. Ou seja, entre o bom e o crítico, entre o saudável e o crítico, você ainda consegue usar ele como externo, porque você não vai rodar sistema dele, certo? Mas ele não está 100% confiável. Já se ele estiver saudável, você consegue rodar sistema dele. Eu estou dizendo sistema como Windows, por exemplo, você pôr no computador. Então, quer dizer, se você tiver um HD do seu notebook que está meia boca, não está servindo mais para sistema, mas ele serve para armazenamento. Então, nossa, enchi a tela do celular de Cisco. Então, você tem oportunidade de usar ele como armazenamento. E para isso é que ele serve. O FAT32, o EXFAT, o FAT32, que é o sistema que o celular reconhece, ele é um sistema muito leve, tanto que ele não aceita transferências maiores que 4GB. Então, você vai conseguir rodar ele no HD normal, tranquilo, tá? Bom, galera, instalou aqui. Vamos dar um live de cache. Perfeito. E vamos dar um reboot system. Aqui você deu o reboot system. Você já pode, ó, desplugar. Certo? E agora é só esperar iniciar o sistema. Beleza, jovens, sistema iniciou. Eu forcei o boot aqui, tá? Mas está aí, sistema funcionando, 100% instalado direto do HD externo. Beleza? Bom, jovens, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.